E olha onde eu estou, na maternidade da Macro Baby. Tem bebê reborn aqui que vocês não têm noção e eu vou mostrar tudo agora, não sai daí. Vem cá comigo, olha só o tanto de coisa que tem para uma bebê reborn, gente. Eu estou impressionada, não é impressionada, até errei. É impressionada com tanta coisa, tem até carrinho da Silvercroix. Para quem não sabe, Silvercroix é uma marca famosíssima de carrinho. E eles fizeram um carrinho por uma bebê reborn, gente, olha isso. Aqui, na maternidade da Macro Baby, você tem as bebês reborn mais caras, né? Que são as bebês reborn de verdade, são feitas à mão, tudo de verdade, né? De material que imita a pele da humana. E você tem as mais simples, que são essas aqui, que vêm numa caixinha. R$69,99, que são mais baratinhas, tá? E aqui, ó, eu quero mostrar logo as que são mais parecidas, né? Com bebê de verdade. Vamos entrar, que você higieniza a mão, que está sem higienizador. Ai, está fechado. Mas espera aí, calma, que eu vou já resolver isso, vou já, já, já resolver isso. Resolvido. Vamos entrar. Vamos entrar. Gente, eu estou dentro da maternidade da Macro Baby toda, só para vocês. Só para vocês que estão aí. Deixa eu explicar uma coisa. Existem as mais baratas, por exemplo, ó, R$399, tá? Esta aqui, R$599. Esta aqui, R$599. Essa aqui, R$299. Qual a grande diferença? É o material que é usado. Esse aqui é um material que imita, essa de R$599, imita mais a pele. É um silicone que imita mais a pele. E ainda tem as mais caras ainda, que são bem de silicone. Tipo essa aqui, de R$849,99, eu vou pegar para vocês verem. É um menino, ó. Gente, olha os olhos. Gente, é igual. Igual. Estou impressionada. E aí, quando você compra, olha. Vou ver como é aqui. Aqui dentro, só para vocês verem. Vem cá. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó. Tá vendo como é dentro? Esse aqui é desse jeito. Mas tem aqui, são todas em silicone. Esse aqui é desse jeito. Vou mostrar, acho que são todas em silicone. Quando você compra aqui uma... Um bebezinho desse, que é um bebezinho reborn, você tá... A sua filha, né? Você, princesinha que tá aí do outro lado, vai tá comprando o seu filhinho, né? Adotando o seu filhinho, né? E aí, a mamãe dessa princesinha se torna avó. Eles te dão um certificado, tiram o peso da criança, você tem o carimbo do pezinho. Então, é tudo como se fosse um bebê nascendo mesmo, tá? É o nascimento de um bebezinho para a sua filhinha. E aí, deixa eu ver os outros aqui para mostrar para vocês. Eu quero mostrar todos, porque as meninas devem estar aí. Olha esse aqui, gente. Tá em promoção. De 899 por 799. Deixa eu... Eu quero pegar um que seja todo em silicone, tipo aquele lá de fora. Mas eu vou mostrar para vocês. Calma aí que eu quero mostrar todos para vocês. Todos. Olha, esse aqui não é. Esses aqui, eles não são com o corpinho todo de silicone. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus, olha essa boquinha. Mas olha os olhos, como são. Olha os olhos dentro. Essa aqui era 849,99. Tá 7,64,99. E aí, eu já quero uma filha. Pode ser um menino também, tá, gente? Eu vou falar sério para vocês. Eu amo ter menino. Amo ser mãe de menino. Então, para mim, tanto menina quanto menina. Olha só. Olha a unha. Vem cá, vem cá. Mostra o dedo. Olha isso, gente. Igual. Olha a unha aqui. Igual. Igual. Muito perfeito. Muito, muito, muito perfeito. Deixa eu ver outro. Gente do céu. Meu sonho. Parece de verdade. Parece que eu estou olhando mesmo uma criança. Gente, eu lembro que quando eu era pequena, eu fazia... Eu tinha o meu ursinho. Mandava com uma maletinha do meu ursinho para cima e para baixo. Para tudo quanto é lugar. Olha, esse aqui é mais baratinho. R$ 399,99. Ela é mais pesada também. Olha. Me fala uma coisa, vocês que estão aí, meninas. Vocês preferem uma filha ou um filho? Comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Quero saber se vocês preferem filha ou filho. Mostra aqui. Mostra aqui. Uma de cada para vocês verem todas. Olha isso. Que coisas lindas. Que coisas lindas. Ainda tem essas de cima, olha. Gente, aí você vem aqui. Vamos lá. Vou escolher a minha, tá? Deixa eu escolher a minha. Deixa eu ver qual é que eu vou escolher. Vou escolher uma. Vamos ver. Vamos ver. Vou escolher uma. Eu gostei muito dessa aqui, ó. Gostei. Eu gosto de criança assim, sem cabelinho. Acho tão lindo. Olha só a bochechinha. E aí, escolhi a minha, tá? E aí eu venho aqui. É porque a moça hoje não tá aqui. Eu peso ela. Aí ela vai me emitir um certificado. Você pode comprar uma manta e enrolar. Tem um perfuminho para você passar no bebê. Ela vai emitir um certificado. Vai ter a foto do pezinho da criança. Vai ter o vovô e vovó. E você vai ser a mãezinha. É assim que funciona, gente. Eu tô encantada. E tem roupinha. Tem tudo. Tem lacinho. Olha a gigante. Olha aqui. A maiorzinha. Agora eu vou mostrar pra vocês uma boneca que é toda em silicone. O corpinho. Era assim que eu queria mostrar pra vocês, ó. O corpinho dela é todo em silicone. Imagina o trabalho que deu pra fazer essa bonequinha, gente. E aí ela tem um mecanismo dentro dela que o peitinho imita uma respiração, sabe? Olha, ela tá em promoção. De R$6.999,99 por R$3.499,99. E tem também os avatars. Ó, olha aqui. Achei lindo. Achei lindo esse. São os avatars. Eles custam R$1.799,99. Lindo, né? Aqui é a maternidade da Macro Baby, que toda princesa, toda menina tem um palio de conhecer. E eu tô mostrando pra vocês. Ainda tem aqui, ó. Tem as Baby Alive, que são aquelas bonequinhas que vocês gostam também. Tem a Dora Doll. Adoro essa boneca. Olha, gente! Que linda! E aí tem aqui, ó. As roupinhas da Dora Doll. Tem roupinha pro seu bebezinho da Carters, tá? Você pode comprar roupinha da Carters. E tem tudo aqui pro seu bebezinho. Tem essas aqui, ó. Então tem muita opção pra você quando você vier. Ou então você pode pedir pra sua mãe comprar daí também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá like aqui nesse vídeo. Indica pra todas as amigas. Ativa o sinalzinho pra você saber o próximo vídeo que eu vou postar. Obrigada! Beijo!